Olá meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal dando continuidade aos causos de Capivari de Baixo. Hoje quero contar um caos do meu tio Tonico, ô louco! Mas antes, deixa aí o like, deixa o seu like, curta, compartilha, inscreva-se aí no meu canal, inscreva-se e compartilha. É um caos que se passou com o meu tio Tonico lá nos anos 60, eu acho que não vou contar não, Tonico vai ficar louco comigo, não vou contar, vou contar, vou contar, vou contar. Lá nos idos dos anos 60, o meu avô Jacolox, já falei aqui várias vezes, o Jacolox é o pai da minha mãe, ele tinha um porto de areia, tinha uma frota de carroças, fazia frete as carroças do povo, fazia o frete de areia, fazia o frete de lenha, naquela época bem pouca gente tinha fogão a gás, raríssimos, né, bem lá no comecinho dos anos 60, dos anos 50, por aí, final dos anos 50, então eles faziam o carreto também de lenha, transportavam lenha nas carroças, ganhava-se muito dinheiro. E tinha um carroceiro que era amigo do avô, também ele tinha as carroças dele, também puxava lenha para vender nas casas, né, para o fogão a lenha, e esse tio, esse amigo do meu avô, Jacó, ele estava se queixando, que estava com uma dor de estômago, uma dor forte no estômago, doía o estômago, a barriga, se sentindo mal, mal estar, desconforto, aí ele soube que tinha um cidadão chamado Polaco, a pescaria brava, era longe, naquela época não tinha a BR que sentiam ainda, estrada de chão era longe, a pescaria brava, ele descobriu, soube, né, que tinha um homem lá que fazia garrafada, aquelas garrafas com ervas e tal, que curava, né, aí ele falou, ô Jacó, não dá para te mandar o teu guri, lá em a pescaria buscar uma garrafada para mim, o guri era o meu tio Tonico, na época tinha 10 anos de idade, hoje ele mora em São Paulo, é engenheiro, ele vai ficar louco comigo, mas vou contar, então tá o Jacó assim, não, pode deixar que eu mando ele lá pegar para ti, deixa comigo, aí o Jacó assim, Antoneiro, canta o cavalo aí numa aranha e vai lá na pescaria, amanhã cedo, tu vai na pescaria brava, ali no centrinho, procura um tal de Polaco, que faz garrafada, então, tu vai lá, fala com o Polaco e traz essa garrafada para o meu amigo ali, que ele está com um problema no estômago, falava estômago, estômago, então tá, aí o Tonico chegou de manhã, 10 anos, mas já é naquela época, 10 anos, ele já se governava, montava cavalo, cangava os cavalos na carroça, para o meu avô, para os meus outros tios, ele era bem esperto, e ele cangou o cavalo na aranha e foi sozinho, e eu vou e ele assim, o pai, se eu não achar, te vira, procura, pergunta pelo Polaco que faz garrafada, que tu vai achar, vai lá, o Ben Báfalo falou pra ele, aí ele cangou e foi longe, 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 saiu manhã cedo, 8 da, 7 da manhã ele saiu, e chegou na pescaria e vasculha tudo, pergunta, ninguém sabia nada, ah, e agora, o Tonico pensou, e agora, vou chegar em casa sem essa garrafada, o meu pai vai me dar uma surra, vai me chamar do que, 10 anos, olha só, tinha 10 anos, tio Tonico, aí ele voltando, aranhazinha voltando e pensando, o que é que eu faço, e daqui a pouco ele vejo uma garrafa de cachaça, assim, uma garrafa de cachaça branca, um litrão de cachaça branca, mas vazio, claro, jogado na estrada, parou o cavalo, foi lá, pegou, e tocou em direção a uma lagoa, que tinha ali perto, lavou bem, lavou bem, botou areia dentro, lavou bem limpinho, encheu d'água, pegou uns galhos de mato, quebrou, colocou dentro, umas folhas, pegou um sabugo, tinha ali na aranha, tinha um sabugo atrás, ele cortou o sabugo, enfiou o sabugo ali, direitinho, chacoalhou, chacoalhou, até pegou uma corzinha, aí o Tonico levou, chegou em casa, o pai, está aqui a garrafada, ah, leva lá, fulano, lá, lá, perto dos eucaliptos, aí o Tonico foi lá de aranha, levou, está aqui o seu, muito obrigado, menino, muito obrigado, aí, né, passaram-se 20 dias, olha só, passaram 20 dias, o cara apareceu na casa do meu avô, com uma galinha, ô, Jacó, aquela garrafada que o polaco me mandou, me curou, topom, nossa, avó, não dá para o teu menino ir lá levar essa galinha para ele? Hum, e agora? Dá, pode deixar que ele aí, aí ele pegou, Tonico, leva essa galinha para o polaco lá, diz que foi o fulano da garrafada, botou a galinha na carroja, na aranha e foi, chegou no metade do caminho, vendeu a galinha, e guardou o dinheiro para ele, esse o meu tito, depois, e eu que era o perigoso, hein, esse mais um caos de capivari debaixo aqui no meu canal, se gostou, deixa aqui o seu comentário, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Romero Roberto, estarei de volta no próximo vídeo, tchau pessoal, até lá, tchau.